A dois quilômetros pega a saída à direita Boa tarde, tudo bem com vocês? Josiel Menezes passando aqui em São José do Rio Preto, São Paulo E o tempo hoje tá pra chuva, hein? O que é que tá indo pra barrilha, pra barrilha de Jerônia, 12 quilômetros O que é que tá indo pra barrilha? Ah, não é assim Ainda tem dessa daqui, vocês estão indo pra costa rica Esse cara aí pra costa rica, a gente pega essa daqui Entendeu? O que é que mira só é a rota que entra pra passar no... O posto do macaco Pra quantos quilômetros? De onde? Do macaco pra... Não tem iluminação pra lá Eu não notei não Esse cara de 400 quilômetros A gente só tem, hein? A 600 metros pega a saída à direita Tá, 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 tá Mas... Essa aí eu acho que deve ser de 80 quilômetros Aqui, eu acho que fica... Pega a saída à direita Não, o que é que leva o centro Pega a direita Pega a saída à direita Pega a saída Pega a saída Estou bem, estou bem. Estou bem bem, está bem. Siga a roda por 12 quilômetros. Fique com Deus e tudo de bom. Fique com Deus e tudo de bom.